Olha aí, voltando aqui ó, chavinha pronta, no jeito, vou mostrar pra vocês aqui, né, deixa eu chegar aqui, porque gravar e fazer é difícil. Passei uma resina aqui ó, como vocês podem ver ó, tá resinado, ok, o cabeamento, ó, inteirinho de boa, perfeitinho, e agora eu vou montá-lo no lugar, sabe como é que ficou bonito ó, bem justo, vou pôr aqui pra vocês irem acompanhando a montagem, aqui no caso eu vou ligar ela, vou pegar vocês, pra vocês irem vendo, tá, vou ligar a seta, pro lado esquerdo, e agora vocês vão ver, ó, difícil né, muito difícil, Lu, segura por favor, segura aqui a chavinha, vou ligar, obrigado, viu, acendeu a luz de neutro e de seta, desliguei, liguei, desliguei, liguei, desliguei, obrigado. Bom galera, como vocês podem ver ó, chave original dele, que ainda, era uma chave boa, olha a chave dela, Lu, chave original dele, que ainda era uma chave boa, tá montada, está funcionando, está lacradinha, seladinha, está no jeito, não preciso trocar esse componente, troquei a fiação dela, recuperei os contatos dela, recuperei a chave, que foi onde fechou o curto, e agora vou montá-la aqui, beleza? Mas antes eu vou fazer os outros testezinhos, vou montar o painel e vou fazer os testes, e já chamo vocês, é isso aí. E aí galerinha, bem, vamos terminar agora aqui os testes então da panzinha, para ligar já para o dono ir embora, ó, olha que beleza, ó, escuta. Basinho o tanque, né? Ah, maninha boa de trazer condução na oficina com um copo só de gasolina no tanque, cara, é uma bobeira do caramba. Agora, funciona, o cara tem que sair daqui a bacia, mas é a mentalidade. Bom, galerinha, agora aqui já está conectado, né? Vamos ver, o que me interessa, aqui como não tem iluminação aqui nenhuma com o motor desligado, não me interessa, o que me interessa é aqui, ó, opa, é ao vivo é assim mesmo, galera. Vou ligar a chave, acendeu, luz de neutro e luz de seta. Desliguei a chave, desligou, liguei de novo, passando corrente, agora está tudo beleza, né? Também, depois do reparo feito na chave, né, isso também não funciona para largar a mão, né? Mas é como eu disse, é a diferença entre o carinho, o amor e o profissionalismo, beleza? Vamos mostrar para vocês aqui agora, eu já liguei a ferramenta aqui, a mais antiga, né? Momento de nostalgia, né? Saudade do voo e do pai. Ela está ligada no terminal, vem um fio, entra nela e o outro que só vai para a bateria, beleza? Normalmente, a galera faz os testes usando o multimetrozinho, desde os mais safados até os mais top, que nem esse meu aqui. A galera faz muito teste de voltagem. Tá, vou mostrar aqui, ó, mas hoje eu não estou muito afim e não quero ver muito voltagem, tá? Eu quero ver mesmo é a amperagem. Ó, coloquei o cabo negativo na bateria, o multímetro está ligado, e eu vou conectá-lo. Porque a seta dela está ligada, né? Deixa eu desligar a seta, ela está oscilando muito. Desliguei a seta. Então eu volto a repetir ela. Uma bateria de 12 volts, ela está dando 10,57. 58. Beleza? Isso daqui é o teste comum que a galera faz, tá? Com o multímetro, dos mais caros, mais sofisticados, com mais recursos aos mais baratinhos, aqueles bem porcariadinhos. Que é a voltagem. No caso aqui eu quero ver a amperagem. Eu vou dar partida nela e quero ver a carga amperica dela. Beleza? Deixa eu pôr vocês aqui, para me acompanhar. Vamos dar partida na bruxa. Vamos dar partida nela. Bom, eu pus vocês errados. Me desculpem, então eu pus errado. Foi mal, é o meu. Vamos lá ver. Bom, ela está funcionando. A luz do ponto mordendo está acesa. Eu acho que vai ficar. Repare como ela está funcionando irregular. Escuta o motor. Muito irregular. Muito, muito, muito. O que eu vou ver agora aqui? Vamos pôr a chave. E agora vamos ligar a bateria dela. Está vendo? Está carregando. Mas está já bem comprometido o sistema. Ela está mais de 3.000 RPM E não carrega 12 volts. Está vendo? Carregou 12 volts e meio. Beleza? Agora eu vou pôr o outro aparelho aqui, né? Momento saudosismo. Deixa eu pôr ele aqui certinho, né? E vamos ver se ele vai... Olha lá, está vendo? Marcha lenta não carrega. Aqui eu estou medindo carga de bateria em amperes. Marcha lenta não carrega nada. Zero. Viu? Mas repara. Repara bem. Conforme você vai acelerando um pouquinho, o medidor amperímetro chega próximo ao 5. e conforme você aumenta a rotação em amperes, ele carrega mais. E manter ou superar os 5 amperes de carga, ele começa a retroceder. Ele volta para trás. Fica olhando. Está subindo. Chegou perto de 2,5 amperes. Está vendo? Está subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Ela está rodando a mais de 4000 RPM, e ela não consegue carregar no máximo. Ela tá carregando metade Do que ela deveria carregar Aí você faz aquele teste safado Tá Como muita alta elétrica faz por aí Muita oficininha mecânica Faz aquele teste de um safado Liga com bateria Ou ela tá carregando 13 volts 13 tralala Só que o que interessa pra gente Não é o carregamento em voltagem aqui Tá Porque ela subiu acima de 12 volts Muito diferente O que vale é o quanto ela carrega em amperes Beleza? Pra determinar a saúde dos seus componentes Dá uma olhada aqui Olha como é que ela tá marcando aí 13,3234 Isso em marcha lenta Só que a bateria tá indo Vou acelerar um pouquinho Olha como é que é discrepante O motor aqueceu Tá O motor aqueceu Ela tá a 3.500 RPM E tá carregando mais de 14 volts Ok? Mais de 14 volts Ela carrega Então, pô né Tá dando mais de 12 volts Maravilha Agora olha aqui o amperímetro dela Tá dando algo em torno de 2,5 amperes Ó Acelerei mais um pouco E ela estabiliza em 14,39 volts Mas olha o amperímetro Não passa De 5 amperes Não chega nem perto E olha lá Tá caindo Bom galera Tô mostrando aqui pra vocês esse vídeo Essa parte do vídeo Por quê? Porque em muitas oficinas de moto Que você for por aí De carro Muita eletricista e tal Eles vão fazer geralmente esse teste Principalmente a oficina de moto Eles vão pegar um multimetrozinho O que que é que seja Botou aqui Acelerar um pouquinho Pô Passou de 12 volts Tá carregando Mais de amperagem Vocês viram ali Que ela deu 14,29 14,39 Só que ela tinha que carregar 5 amperes Que é a carga máxima da bateria Ela tá carregando 2,5 Entendeu? Agora Nem sempre Ela carregando Ela mandando 12 volts Pra cima Ela tá carregando A amperagem correta Nem sempre É Complicado É complicado Mas é o teste comum Então Fica aqui a dica Você levou a oficina Pro seu mecânico Você trocou a bateria É aquilo que eu sempre falo Bateria é o último item É a ponta da lança A ponta Tá? Antes dela Tem todo o sistema elétrico Pra dar problema Antes de carregar ela Ok? Tem todo o sistema elétrico Ali antes Pra carregar ela Então Às vezes tua bateria Deu problema Muitas vezes Deu problema ali Pô Mas e o sistema de carga Se você só testar O teste de voltagem dela Subiu acima de 12 volts A galera Pô Tá funcionando Anda uns dias Bateria tá descarregada de novo Numa moto como essa Que é uma KS Partida no pedal só Não tem partida elétrica Entendeu? Ela até passa Ela ainda dura Um pouquinho Mas e se é uma moto Com partida elétrica E se é uma injeção eletrônica Já de cara Não funcionava Já de cara Não funciona Entendeu? Então Você levou a sua moto Interessa Se for uma CG Se for uma BIS Se for uma CBR1000 Interessa Pode ser uma R1 Uma MV Agusta Grande coisa Uma Harley Davidson É a mesma coisa É a mesma moto É moto É máquina É lógico que todas tem sua alma E tem sim Mas é moto Tá? Pode ser a moto que for Antes de trocar a bateria Faça o teste simultâneo Igual eu fiz aqui Faça o teste de voltagem E de amperagem Ok? Faz os dois Tô cansado galera Tô bem cansado Mas vamos lá É... Pede pra fazer o teste Pede sim Voltagem e amperagem junto Ou separado Não interessa Mas faça o teste Ok? Faça o teste Que nem um rapaz Vem me perguntar Esse dia agora Ele falou de um jeito Como se Entendeu? Da Harley dele Que a Harley dele Daqui do sertãozinho Deu problema Ele já trocou a bateria E... Tornou da problema Tá? Aí você vai falar Porra, a mão A gente anda pouco Não, ele não anda pouco não Ela deu problema com ele Na volta De... São Tomé das Letras Pra cá Tava na estrada Deu um problema Condenaram a bateria dele novamente Aí eu perguntei pra ele Falei Amigo Vocês fizeram o teste? Ah, o mecânico Colocou lá o... O aparelho E carregou acima de 12,5V Ele falou que tá perfeito Tá? Entendeu? Mecânico de concessionária E depois A primeira Bateria Foi na concessionária Lá Voltando de São Tomé Na estrada Deu problema Chegou até no posto de combustível Levaram ele Indicaram o mecânico Na cidade lá Perto de Varginha Ele foi lá E o cara fez o mesmo testezinho Carregou a bateria Deu partida na moto dele Ó, tá carregando acima de 12,5V Tá boa Errado Não tá não Não tá Essa daqui eu provei agora Ao vivo ali ó Simultâneo Ela carregando acima Carregando entre aspas Ela mandando Acima de... 13,5V 14V Ela mandando Só que no amperímetro Que é a carga ampérica Que mede a amperagem Ou seja Mede a saúde A força Que tá chegando na bateria A saúde Que tá chegando nela Ela tá dando 2,5V E ela tinha que tá com 5V Tá ok? Bom galera Fica aqui a dica do Furlani Vai trocar a bateria? Vai trocar a bateria? Procura um profissional Realmente qualificado E não pede pra ele Fazer só o testezinho Pedro Essa aí é pra ti viu Você mencionou que a galera Anda usando as motos de laboratório Essa aí também é pra ti viu Um abração também Pro Thiago Pro Lucas Pro Alex Sobral Que é o papaizão né O papai Alex O Thiago Lucas A família Sobral Toda do Santos Beleza? Fica a dica pra vocês E pra todo mundo Vai trocar a bateria? Pede pro seu mecânico Ou pro seu eletricista Fazer o teste Desculpa Fazer o teste simultâneo Por quê? Porque aí você tira a prova dos 9 Por A mais B Voltagem 12 volts Amperagem É outra coisa Vocês viram? Carregou acima de 14 volts Carregou não Jogou acima de 14 volts Na bateria Mas a carga amperica dela Não chegou a 5 amperes Ela tá dando em torno de 2,5 Esse aparelhinho aqui É o meu saudoso né Toda vez que bate saudade Do meu avô E do meu pai Do pessoal Que também Da minha avó Da minha tia Mariana Que todos eles Sempre me ensinaram Meu avô Meu pai O ofício Já vem aí há mais de 50 anos A coisa E Todo mundo sempre me incentivou Então sempre que bate uma saudade Eu deixo essas ferramentas Mais antigas deles Guardadas Com muito carinho Com muito respeito E sempre que bate uma saudade Eu pego elas pra usar É uma forma de eu estar Mais próximo a eles Ok? Eu vou parar por aqui né Porque senão A coisa vai ficar Constrangedora Mais um pouquinho Né? Então vamos lá Meus reis Meus queridos Tchau